flagrado em uma festa clandestina e mais, durante o horário de serviço. E a história, é claro, virou caso de polícia. Ele está sendo acusado de fraudar o sistema biométrico da UPA onde trabalha, ou seja, marcou o ponto, mas não foi trabalhar. E no mesmo dia foi flagrado em um churrasco com aglomeração, em plena pandemia, desrespeitando os decretos e as medidas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A polícia já está investigando o caso. A polícia civil requisitou, na tarde de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde e também a direção da UPA, todo o relatório de biometria, que é um relatório de ponto, não deixa de ser, de todos os funcionários ali. A ideia é apurar verdadeiramente se há algo sistêmico relacionado a fraude de ponto. Se esse determinado servidor, que foi objeto de denúncia, ou se outros praticavam sistematicamente essa conduta, que certamente lesa o horário. Segundo a equipe de fiscalização, na festa onde Cícero da Saúde foi flagrado, estavam mais oito pessoas e duas crianças. O dono do estabelecimento foi multado em cinco mil reais. Agora a polícia investiga se essa possível fraude estaria acontecendo há mais tempo. A primeira punição tem que ser perder o nome, né? De Cícero da Saúde não tem nada, ele desrespeita a saúde. O Hospital de São Miguel...